Trufas de verão, cacau show! A minha favorita foi maracujá com limão, que eu achei o sabor bem gostoso e também tem uma sensação de refrescância. Abacaxi e cortelã tem um sabor bem suave de abacaxi e a pink lemonade me lembrou uma trufa de morango. Achei as três boas, mas nada surpreendente. Me siga para mais dicas!